Eu vou falar em português, como você foi acordado? Se você tem dúvidas, depois podemos aclarar. Foi feito um estudo na região árida do Nordeste do Brasil sobre a potencialidade da apicultura e o título se chama Análise dos Efeitos da Seca no Desenvolvimento da Apicultura e Mercocultura no semiárido do Rio Grande do Norte de Brasil que é uma região semidesértica onde o líder da nossa equipe, o professor Dr. Lionel Segui Gonçalves acredita na potencialidade da produção de mel nessa região e nós fizemos uma avaliação diagnóstico para saber se realmente é produtivo o mel naquela região. A linha da pesquisa foi exatamente sobre o desenvolvimento das organizações e comunidades no semiárido os autores, eu, o professor da universidade em que nós trabalhamos, nós pesquisamos e o professor Gomes e, inicialmente, estudou-se a situação da agricultura familiar naquela região e viu que a agricultura familiar é muito afetada pela seca, pela fome, tanto a fome das pessoas quanto dos animais e do próprio meio ambiente em total, a falta de recursos, o abandono das instituições e do Estado e a falta de políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar naquela região. Que opções, então, tem um pequeno agricultor? Ou ele se torna um agricultor viável ou um agricultor fadado a desaparecer. Ou entra na pruriatividade, seja ela agrícola ou não, ou se torna uma família não ocupada, dependente das rendas sociais e dependente dos benefícios do governo. Então, pensou-se qual é a diversificação mais apropriada, mais sustentável para essas famílias, para que eles se tornem autossustentáveis. E percebeu-se que a atividade agrícola é uma das saídas, uma das opções para a pequena agricultura. Para a agricultura, geralmente, a agricultura de pequeno porte. E a justificativa em se estudar o desenvolvimento da apicultura naquela região é exatamente pelo fato de que a apicultura e a meliconicultura se desenvolvem muito na região tropical. Então, a maior diversidade de abeiras, tanto das melícolas quanto das árvores, elas estão nessa região. e a gente apostou nessa atividade. Nesse estudo, nós estudamos as duas espécies mais populosas naquele momento, naquela região, que é a amelha jandaira, que é uma melígona, chamada melígona subnita, e a melha africanizada, que é o nosso foco, que é a apicultura. Os objetivos foram fazer um estudo para identificar as características que definem os pequenos agricultores criadores de abeiras, sejam eles apicultores ou meliconicultores, nessa região, que é uma região semiárida, não muito castigada pelos efeitos ambientais e pelos efeitos não símbolos sociais. Com o objetivo específico, estabelecemos uma comparação entre a atividade rural de pequeno forte, sejam eles apicultores e meliconicultores, sejam eles os agricultores tradicionais, aqueles agricultores que vivem da própria agricultura em si. E relatamos os problemas mais contundentes da atividade melífera no Oeste, no Rio Grande do Norte, que é uma região fortemente afetada pela seca. A nossa proposta é analisar-se a agricultura e a meliconicultura trazem um rendimento extra à agricultura familiar do semiárido, que é o semiárido que nós chamamos, essa região quase deserta, que também é chamada de catim. Fizemos uma pequena revisão da literatura e já tem cientistas econômicos, cientistas políticos da região que definiram que existem três tipos, quatro tipos de atividade agrícola na região que se diversificaram com atividade agrícola e pluriatividade agrícola. Atividade agrícola e pluriatividade não agrícola. As transferências sociais, que são aquelas pessoas que recebem os benefícios sociais, e outras rendas do trabalho, como a coleta seletiva, o transporte alternativo, serviço doméstico, entre outros. Na agricultura tradicional da catim, que é a nossa região meio exércica, nós vimos que a agricultura era nômade e intermitente. Quer dizer, não tem um lugar fixo e é fortemente independente das chuvas, em que o agricultor queima e desmata para plantar, depois planta de novo, quando a terra se torna estéreo, ele passa para outra área de plantio. E isso geralmente em um curto período de tempo, por uns três anos, e ele acredita ainda, infelizmente, que está fazendo um rodízio de solo. Mas, na realidade, ele vem destruindo, ano a ano, a capacidade daquele bioma fantástico, que se chama catim. Na língua indígena, nossa, quer dizer, mato branco. Então, o que a agricultura e a meliconicultura pode trazer, qual é a potencialidade da agricultura e a meliconicultura para nós, lá naquela região? Ela é uma atividade que já tem uma tradição, a agricultura já faz mais de 30 anos que é trabalhada naquela região, apesar de que não como deveria. E é uma atividade ambientalmente correta, totalmente sustentável, possibilita lucros relevantes, tem um caráter exportador e tem um passado exemplar. E atualmente, com esforços do nosso professor John Léo, criou-se o Centro de Pesquisa Tecnológica de Pesquisa e Extensão de Apicultura na região, e que agora, mais para o próximo ano, teremos o Centro de Treino Anão. E temos lá espécies ambientais e muitos outros fatores positivos para a agricultura. Como alternativa ao desenvolvimento sustentável para o oeste do Rio Grande do Norte, criou-se três projetos que foram bem vistos e foram aceitos pelos agricultores e apicultores, que são os arranjos produtivos locais, a estratégia do sustentável para a biodiversidade da Catinha, e o Centro Tecnológico de Apicultura e Medicina e Cultura do Rio Grande do Norte, que foi fundado em 2011 por Paulo Santos, o professor Gonçalves. Aqui temos umas fotos do símbolo do CETAPS, o dia da inauguração, em 57 de julho de 2008, e de lá para cá estamos tentando desenvolver esse projeto de explodir a produção do mel na região. Mas o que que falta, o pequeno agricultor, aquele que desenvolve e fica empacado, não desenvolve? Nós chegamos à conclusão que falta um pequeno produtor, conhecimento técnico, que sem esse leva irremediavelmente qualquer empreendimento a prejuízo financeiro, resultando em problemas socioeconômicos para a região. Falta capacitação técnica, capacitação técnica, políticas públicas e regulamentação da atividade melicolicultura. A apicultura já é uma atividade regulamentada. Para o nosso estudo, nós usamos uma amostra, um questionário, executado por uma entidade no Brasil chamada SEBRAE, que fez uma entrevista com 1.160 agricultores e agricultores da região veste do nosso estado, e a amostra foi disponibilizada para nós nessa parte em vermelho, que é exatamente a nossa região, a região onde nós fizemos um estudo, onde pretende-se implantar o foro de treinamento de apicultura. No caso da amostra, fizemos aquela amostra padrão para uma proporção de população finita, e chegamos à conclusão que seriam necessários 93 questionários para fazer o estudo. E o SEBRAE ainda disponibilizou 94 questionários, suficientes e necessários. Na análise foram feitos testes estatísticos, que temos como OLS e MEN-ITEM, e comparaturas medianas, um nível de significância normal de 5%. Após esse estudo dos questionários, foram feitos novos contatos com os mesmos entrevistados, para ter novas coletas de dados de evasão e enxameação das avendas, tanto hábios quanto o edifício. Os resultados de discussão foram feitos em cima dos problemas acontecidos no momento, e percebeu-se que no ano de 2012, 2010 e 2012, a SEBRAE foi muito intensa, um pouco amenizada no ano de 2011. Falta um gráfico. As transferências faltam gráficos. Bom, de qualquer maneira, o gráfico é o mesmo gráfico aqui da produtividade real do mel, que ela teve um crescimento exponencial até o ano de 2009, e depois começou a decair, devido justamente ao momento da SEBRA. O que se percebeu? Que esse gráfico, comparado ao gráfico ideal, gráfico matemático, é a mesma situação de um colapso, houve um pequeno colapso na produção de mel. Por quê? Porque não houve atenção adequada a essa classe de apicultores e meliconicultores. Aqui não está aparecendo os gráficos. Infelizmente, os gráficos não foram transcedidos. Mas os gráficos aqui nos diziam que a produção de mel, ela tem potencialidade naquela região, desde que sejam considerados treinamentos adequados, treinamentos específicos para aquela região, que é uma região árida, semidesértica, e que o manejo tem que ser um manejo específico para aquela população. Uma população carente de treinamento, uma população ainda que trabalha de uma maneira muito não desenvolvida, não mecanizada. E a arquicultura, ela precisa ser mecanizada no Brasil urgentemente e ela precisa de incentivos, incentivos públicos e incentivos institucionalmente. perguntando o que você achou. Bom, aqui está falando sobre a nossa renda do apicultor com a seca. Com o evento da seca de 2012 e 2013, a gente percebeu que a renda do apicultor decaiu enormemente. e isso transformou a atividade apícola numa profissão ou numa atividade que mais onera do que remunera. Então, o que acontece? Aquele apicultor que não teve a renda que precisava para sustentar sua família, ele migrou para outra atividade e possivelmente ele não voltará mais se ele não tiver um incentivo que o faça voltado a essa atividade. Porque são valores de salários comparáveis com a renda deles que mostram que o que eles tiveram de renda está aquém dos salários mínimos do Brasil. Aqui são os exemplos do como não se deve praticar a arquicultura. Aqui na nossa região se vê que uma caixa de uma colmeia de aveia nesse estado as aveias não gostam as aveias gostam de conforto elas querem ter cada boa água e um lugar fresco para fazer os seus colmeios. E embaixo na foto temos aqui apiários coméias com sol sem proteção sem sombra sem água o que impede de que elas se criem e faz com que elas se evadam para o meu imor. Cinco minutos. Ok. Aqui também um exemplo de como não se deve produzir o mel no equipamento de baixa validade e os desperdícios que se tem na produção milífrica. Ao contrário dessas fotos mostramos os bons exemplos da produção milífrica. sombra e água fresco das caixas modernas das caixas da história bem construídas e bem acertadas. Treinamento que é o que precisa e a nossa conclusão é que o diagrama imparente que não foi mostrado infelizmente mostra que temos lá problemas ambientais sociais e tecnológicos. Falta o arquicultor treinamento e informatização. Todo arquicultor tem que estar familiarizado com o computador que hoje é uma necessidade e uma ferramenta necessária. As políticas públicas tem que acontecer tem que haver planejamento estratégico das instituições e os agricultores tem que ter um plano de ação pelo menos anual para que o seu trabalho não renunde em desperdícios e em prejuízos. Conclui também que para um pequeno agricultor é muito lucrativo criar as duas espécies ápices e melíferas ao mesmo tempo aproveitando as forças e oportunidades que cada espécie oferece. A pergunta anterior a apicultura traz rendimentos para a agricultura familiar e semelhante da nossa região na região seca? A resposta é sim desde que seja conduzida de maneira metódica e racional com treinamento de maneiras adequadas para cada espécie considerada no estudo que são as ápices velífera que é a velífera subnítica. Por mais, temos as referências e muito obrigado e graças a todos por a... muito obrigado. Obrigado.